Valha-me Deus E vai viajar Nos braços de uma morena No balancinho da rede No sonho azul de um poeta No baticún do tambor Da alfaia que leva as ondas sonoras No meu coração Quero ver água na para Quero rio de janeiro Fevereiro me despeço em Copacabana Durante mais de uma semana Recife é o meu carnaval Não chore por mim morena Venha cá me dar um beijo Que eu te dou um doce Mais doce que o doce Da cana do engenho Não chore por mim morena Venha cá me dar um beijo Que eu te dou um doce Mais doce que o doce Da cana do engenho Mas em fevereiro eu me despeço em Copacabana Durante mais de uma semana 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 Esse fiel é o meu carnaval Não chore por mim morena Venha cá me dá um beijo Que eu te dou um doce Mais doce que o doce da cana do engenho Não chore por mim, porém Venha cá me dá um beijo Que eu te dou um doce Mais doce que o doce da cana do engenho Se inscreva no canal